Música Para você, oh meu bem, fiz esses versos sentido Tirado do coração, decepento dolorido Contando o meu sofrimento, meu bem tenho padecido Sem seus carinhos, querida, no mundo eu vivo perdido O meu prazer, oh meu bem, por você foi destruído Como um cravo desfonhado, pelo vento foi barrido Vai rolando pelo chão, indo desaparecido Assim eu vivo, querida, por não lhe ser merecido O seu semblante, oh meu bem, jamais eu tenho esquecido Longe do ser meu amor, morrer é mais preferido Viver assim desprezado, antes não fosse nascido Amando você, querida, em não ser correspondido Se você quiser, oh meu bem, eu já tenho decidido Comprei um cavalo pampa, pra nós dois sair fugidos Vamos morar no deserto, naquele sertão florido Terminará minha dor, quando nós dois ser unidos Comprei um cavalo pampa, pra nós dois sair fugidos Obrigado.